Fala galera, aqui é o Sparty, vou estar ensinando uma coisa importante para vocês aí Eu só tenho tido dúvidas quanto a isso, né? Quanto a eletricidade da prisão, certo? Vocês podem notar aqui, eu tenho mais de um power station, certo? E eles funcionam normalmente, tá? Como fazer para isso funcionar? O diferencial para isso funcionar é que um power station não pode estar conectado ao outro, ok? Os fios não podem se tocar o da outra plataforma Então, dessa power station aqui, ela só alimenta a prisão, ó, desculpa, a cozinha E os outros alimentam os outros cantos da prisão, certo? Mesmo que aqui as duas coisas estejam se tocando, ó, não tem importância Desde que os fios não estejam se tocando, certo? E essa é a dica de hoje, valeu, falou! E aí E aí E aí E aí